Hoje eu vou sair pra encontrar o amor Que espero há tanto tempo e ainda não rolou O vento diz que é hoje em meio a multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração E aí sempre Sorrir, chorar e ter alguém pra compartilhar Sempre Viver para alguém que me ama e dividir Sempre Felicidade e amor Então me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz quem sabe Do que quer me encontrar Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar E aí Tchau! Me encontrar, ou deixa eu te encontrar Me encontrar, ou deixa eu te encontrar Me encontrar, ou deixa eu te encontrar Me encontrar, ou deixa eu te encontrar